Lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. Aí de novo, né, o refrão? Eu sei cantar essa música, só que é antiga, agora vai bater na cabeça. Viva, viva, malta, viva. Olá, tudo bem? Tês quantos anos, Diego? Eu tenho 35 anos. Comecei a lutar MMA profissional com 16. Tês, minha mãe fazendo a autorização para poder lutar com um cara de... É outro mindset. A cena dos esportes de combate no Brasil é outro mindset. Eu lutei mesmo no ringue. Os traficantes, eu investi na luta, no Vale Tudo, que era Vale Tudo na altura. E fiz uma luta com um cara mais velho do que eu. Eu com 16, o cara com 23, 24 anos. E ele na bolsa da aposta dos traficantes, ele estava ganhando. E tipo, no segundo round, eu dei um tiro de meta na cabeça dele. Segurei minhas cordas e comecei a chutar a cabeça dele. Tipo uma bola. E aí ele caiu no braço dos pais. Tudo e eu, ei, foi massa. Foi a primeira luta que eu fiz de MMA profissional. Eu era lutador de jiu-jitsu. Entendeu? E dentro do jiu-jitsu aí eu... Pronto, eu tinha uma... Olá! Eu tinha uma especialidade. Oi, já estamos? Já estamos lá! Ah, já estamos? Oi, peraí, estamos aqui à conversa. Olá! Olá! Isso foi assim, sem... Sem aviso. É, né? Tás muito contentinha. Nós somos mesmo assim. O que vai pôr lá, vai pôr lá e olha. Já foi. Olá! Hoje temos um grande programa ou não temos? Hoje temos um grande programa recheado de incríveis convidados. Ana, já andaste à porrada alguma vez? Poucas vezes. Eu não tenho jeito nenhum. Eu não tenho jeito nenhum para andar à porrada. Vou pedir umas dicas aqui aos nossos convidados. E mais, eu hoje vou ser muito suave nas minhas apresentações, porque se eu levo uma mocada de qualquer um deles, eu amanhã... Nunca deste uma mocada a ninguém? Nunca recebeste uma mocada? Já dei mocada? Ah! Claro que já. Então pronto, já... Já combateste? Naquele de rua, mesmo assim de... Pronto. Bom, mas não deu bem resultado. Eu não sou muito violenta, não tenho jeito para andar à porrada. Quem diria? É que eu olho para ti e imagino logo uma anem raivecida. Não sou uma cacarosa! Não, não sou nada disso. Não sou nada. É que tu és de Guimarães, sabes que a malta de Guimarães já nasceu com o género da porrada. Sim, mas sou, sou. Mas tenho jeito para andar à porrada. Nem por isso. Portanto, vou pedir conselhos aqui aos nossos convidados e vou começar por apresentar as senhoras. Dina Pedro. Só há cá uma, atenção. Duas? Eu sou o quê? Está bem, mas tu já foste apresentada. Quem é que é a Dina Pedro? A Dina Pedro eu conheço há muitos anos, atenção. Dina Dinamite. Minha convidada num programa chamado Cabaré da Coxa, para aí há 20 anos, a Dina estava no seu auge, enquanto, auge, estávamos no auge na altura? Sim. Sim, no auge como atleta de Muay Thai, eu por acaso pensava que era kickboxing, mas na altura já era Muay Thai. Mas neste momento acabei de interromper e peço imensa desculpa, Ana. Eu vou começar. Portanto, segue a apresentação da Dina. Dina Dinamite Pedro, é assim que ela é conhecida. Ganda nome. Foi atleta profissional de Muay Thai e kickboxing, 5 vezes campeã do mundo, 2 vezes campeã da Europa, uma vez campeã intercontinental. A título profissional teve 33 combates, 2 derrotas e 31 vitórias, sendo duas delas por nocaute. Atenção. Atualmente já não compete e é CEO da Dinamite Team, um projeto com mais de 15 anos e que conta com cerca de 200 atletas. A seguir à Dina temos Rui Botalho. Quem é o Rui Botalho? Quem é o Rui Botalho? Eu vejo sempre com o Raminhos. O Raminho é dar pontapés nos pastros do Rui Botalho. O Rui Botalho é campeão europeu de kickboxing, começou a treinar Muay Thai aos 16 anos e começou a competir profissionalmente em 2014. Em poucos anos, o Rui já compilou um impressionante recorde de vitórias contra a competição de elite. Temos aqui um senhor que... Por acaso, é treinado pela Dina e soubemos isto hoje. Soubemos há bocado. Finalmente, Diego Faísca. É isto, a maluco beleza na área. Quem é, Diego Faísca? Nasceu no Rio de Janeiro e aos 11 anos começou a treinar Kung Fu e Taekwondo com o seu vizinho. Começou cedo nas lutas e tem como recorde profissional de MMA um total de 10 vitórias. Vive no Porto, é fundador da Academia Kimura Portugal e da Rise Fighting Championship que acontece no próximo dia 1 de Abril. O Rise, que é o maior evento da MMA, vai acontecer dia 1. Este que vos fala vai ser o apresentador oficial. É uma grande honra. E hoje é isto, vamos falar sobre isto. Esportes de combate, é isso, Ana? É isso mesmo, roda genérico! Bora lá! Como é que vamos começar isto? E agora? Vocês não gostam da expressão porrada, pois não? Epá, eu não gosto muito. Tu não gostas, não é? Porquê, Dina? Porque isto é um desporto. Já. Porrada é na rua. Porrada é na rua, bom, quer dizer, nós podemos sempre brincar que tem que haver porrada, há momentos tem que haver porrada a sério no ringo ou no... Eu acho que, claro, tem que haver agressividade, mas isto é sempre um jogo e o que consegue ser mais frio a jogar tira sempre vantagem. Tens que ser aguerrido, tens que ter ali coração. Controlo. Mas o controle... Achas que porrada implica descontrolo? Sim. Ah, na porrada, vamos à porrada. Descontrolo. Sim, mas há algumas coisas em que tem que ser assim. Eu sei, Dina, eu sei que há alturas em que vocês, treinadores, dizem, opa, agora é... Mas sempre a pensar, porque do outro lado também há um tipo que pensa e que bate, não é? Se formos de forma descontrolada para a porrada, a probabilidade de correr mal é gigantesca. Ok. Se for uma jogada, é sempre com agressividade, mas sempre a pensar e principalmente sempre a pensar que o outro também te pode dar. Ah, tu disseste jogada e por acaso no boxe dizia muito jogar, não é? Vamos jogar, não é? Mas no boxe há essa expressão, não sei se no kickboxing também, não é? Há muito sim, 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 também. Vamos jogar, não é bem andar à porrada. E tu, Rui, gostas do termo porrada? O Rui gosta de porradinho. Põe-os, porque há atletas que vão mais para isso, não é? É, eu gosto de andar à porrada. Mas tenho vindo a tentar andar menos à porrada. E por isso ser misturadores, não é? Sim. Naquilo que a Dina estava a explicar, tenho tentado andar menos à porrada e jogar mais. Porque vou ser muito mais eficaz. Sim. Mas eu gosto. Sim. Mas não gosto na rua, atenção. Calma, Rui, calma, Rui. Calma, não é uma desacorrada. Não era vai, era calma, Rui, calma, Rui. Imagino. Já vamos ver imagens de vocês a lutar. O Rui é um atleta no ativo. A Dina já foi uma extraordinária atleta. Hoje é uma referência como treinadora. Tem a sua própria equipa, não é? Dinamite. Referência absoluta nos esportes de combate em Portugal. E depois temos aqui alguém que eu não conhecia. O Rui já conhecia a Dina também. Acabei de conhecer, sim, para dizer logo contigo. Até porque tu conheces a música Maluco Beleza. Sim, sim. Lutador da MMA, brasileiro, cara do maior evento da MMA que vai acontecer em breve, no dia 1, no Porto. Mas vou-te fazer a mesma pergunta. Sim, sim. Falamos a mesma língua. Presumo que porrada também é uma expressão muito usada no Brasil. Sim, sim. Gostas da expressão porrada ou achas que tem uma conotação errada? Gosto, gosto da expressão porrada. Eu tipo assim... Na porrada, tem que haver porrada, na porrada. Sim, sim, sim. Sim, porque eu sou muito agressivo na parte da minha luta. Em termos de dar ali dentro e respeitar o meu adversário. Entendeu? Que não é porrada para o trabalho. Claro. É o meu trabalho. Mas sim, sim. A porrada para mim é tudo. Tem que sair na porrada mesmo. Feito maluco mesmo. Expressão. Mas tem que haver também cabecinha. Sim, em primeiro lugar sempre. Como a Dina falou, em primeiro lugar, cabeça sempre. Quem joga com a inteligência, joga na confiança, joga mais com certeza do que está fazendo. Mas que tem que haver porrada na porrada. Sim, tem que haver. Só inteligência e só inteligência não, não é? Não podemos esquecer que estamos a falar de esportes de contacto, agressividade, tem que haver ali... Sim, há contacto e há... Não pode haver... Não, eu vou para aqui fazer um jogo cerebral. Não, tem que haver contacto. Não existe jogo cerebral, não. Bom, muitas perguntas eu tenho para vos fazer. Até porque eu sou um admirador, confesso, de MMA, de esportes de combate. Nunca fiz nada tão de contacto como aquilo que vocês fazem. Tenho uma admiração enorme por atletas de artes marciais. Vocês que estão aí desse lado também podem fazer perguntas. Ana, tu própria também podes fazer perguntas. Marco, também podes fazer perguntas. Porque isto é um universo que muita gente está muito mal informada, ao contrário de outros países onde o MMA já está muito desenvolvido. Apesar do UFC, que é assim a liga mais conhecida da MMA, está muito desenvolvida. Ainda há muita gente que tem preconceitos em relação a desportes de combate. Há mitos que estão à volta de quem pratica desportes de combate. E hoje, se calhar, vamos ajudar um bocadinho as pessoas a desmistificar estas ideias. Se não levam a mal, vou conversar um bocadinho com o Diego. Porque tu vens de um país, Brasil, que tem a sua própria arte marcial, o jiu-jitsu brasileiro. E onde o Valtudo e até o próprio UFC tem raízes no Brasil. E tu há pouco estávamos a falar aqui em OV, que tu começaste muito cedo, logo... Sim, sim, logo com 18 anos de idade eu comecei a treinar, porque foi com o vizinho, né? E daí tive uma proposta de... Era atleta de jiu-jitsu. E sempre com um estilo de luta muito agressivo. Eu finalizava o meu adversário, até que eu apelidia Faísca por ser rápido. O Faísca vem daí? Eu venho de finalizar, de ser tudo o que fazia comigo, saia Faísca, que eu não perdoava, nem treino ninguém. Tudo era... toda hora querendo competir, sabe? E aí, com 16 anos, eu vi a minha primeira luta de MMA profissional. O meu luta que teve um desafio. Mas a tua base era jiu-jitsu só? Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Eu lutava com um cara de moitai. Como é que não entravas na porrada? Nada, não fazia nada. Eu botava a mão no rosto, corria para cima, me agarrava e me metia, puxa. Era vale tudo na época, né? Então eu venci em muitas lutas. Eu lutei com um cara de faixa preta de moitai, de kiki, e levei três chutes na perna. Era mesmo o jiu-jitsu contra o moitai. Era o vale tudo. Nessa altura havia muito essa coisa dos estilos, não é? Eu fazia um bastonzinho contra a capoeira. Então o vale tudo era isso. Pegava um cara que lutava jiu-jitsu, aquele que queria lutar vale tudo, e a gente iria. E aí era um desafio do cara do boxe. Você vai desafiar hoje o cara do moitai. Então eu já tive muito desafio, sempre com o jiu-jitsu. E tu, depois mais tarde apanhaste a MMA? Aí comecei a melhorar o moitai. Comecei a trabalhar outras áreas, né? Começou a vir os eventos mais de nome, assim. Aí eu comecei... Onde os atletas eram mais completos, não é? Mais completos, exatamente. O atleta tem que ser completo, não é? Exatamente. Aí mudou o nome, na verdade. Que era vale tudo. Sim, sim, sim. Aí mudou para MMA, né? E o Valtudo valia mesmo, cabeçadas... Foi como eu te falei. Porrada na Itália, não é? A primeira luta, eu lutei com um cara de 23, 24 anos, onde eu ganhei um tiro de meta. Que era aquele... pegar a bola assim, chutar a cabeça mesmo... Com ele no chão? Com ele com quatro apoio. Eu agarrei com ele no chão e fiquei chutando. E marcaste gol, marcaste gol. Marcaste gol várias vezes. Exatamente. E veio daí, né? Aí daí eu comecei a ter nome na minha cidade, comecei a lutar, comecei a treinar outras modalidades, que era o kickboxing, o muay thai, comecei a aprimorar essa parte que eu não tinha. Mas eu vinha de jiu-jitsu. E daí eu comecei a lutar eventos internacionais, como o Django Fight, Chotô, começou... Quando é que abandonaste, entretanto, a tua atividade? Não, eu não abandonei. Não abandonei. E tipo assim, eu quando cheguei a Portugal, eu vim para cá lutar, vi com um convite, lutei, ganhei, criei em nome. Qual foi o evento? Foi o evento Invicta, lá do Porto. E foi há quantos anos? Foi em 2014. Ok. Que teve esse evento. Quase 10 anos. E era um evento de MMA? De MMA, um dos eventos bons aqui, que teve aqui, né? Grandes também. Vim lutar aqui, ganhei, graças a Deus ganhei e consegui ganhar nome lá. E se disto ficar cá? Sim, consegui ficar aqui, gostei. E aí deu um time um pouco na carreira, que eu senti que tinha muita dificuldade. E eu, desde novo, eu dava aula na minha academia, entendeu? Eu cresci lutando, mas dava aula. Eu dei aula ao BOP, eu treinei com a galera, meu professor era policial, então eu treinei com ele, acompanhei dela, a polícia lá. Então isso sempre foi de mim, querer ensinar, mostrar aquilo que eu sei, entendeu? E daí veio a virar a paixão de ser treinador, né? Que eu já era. Só que eu disse, não, vou dar uma parada. Eres não oficial, não era oficial. Sim, vou dar uma parada, parei e quando vim pra cá. Então o jeito de ganhar dinheiro que eu tinha era dando uma aula. Certo. Um trabalho que eu tinha de melhor que era o jiu-jitsu. E aí eu comecei a implantar o jiu-jitsu, comecei... Formaste a tua equipe, não é? Aí eu dei aula ao Manel Cap, também, como você sabe que tá no UFC agora. O Domingos treinaram comigo, foi na equipe que eu fiquei. E daí eu saí, fui trabalhar nas obras e tudo, e depois saí das obras, fui abrir minha academia, né? Me casei, minha esposa me ajudou a abrir minha academia, a gente abriu. E daí tive sucesso criando meus próprios alunos portugueses, que ninguém antes dava a base, mostrar, desafiar atletas de academias de nome, a gente ir lá fazer um trabalho em um minuto e meio, com mulheres, entendeu? E as pessoas, porra, esse cara tem nome. Eu sozinho na minha academia, em cinco anos, que eu tenho ela, eu tenho 150 alunos, 120. E estuda em oito anos. Exatamente. Chapô, meu caro. Mérito, mérito. E agora as caras do tal evento, nós já vamos falar com mais detalhe. Vocês, MMA, devo usar alguma coisa? Acham que faz que a vossa modalidade, o Muay Thai, o kickboxing, beneficia de haver este interesse pelo MMA, ou antes pelo contrário? Olha, eu acho que, eu sou da opinião que sim. Há muitos treinadores de Muay Thai que acham que não. A sério? Não há... E que ficam ali um bocadinho, pá, isso do MMA, não... Há malta que não gosta. Eu... Não gosta porquê? Consegues perceber porquê? Não sei, tipo, porque é diferente. Se calhar porque o MMA neste momento tem mais visibilidade... E há aí uma invejazinha. Talvez, não sei. Eu, como não sou uma opção invejosa, fico feliz que o MMA cresça e, naturalmente, os atletas, os strikers, os atletas que lutam mais de pé, procuram sempre o MMA. Sim. E acho que nos tem ajudado a crescer bastante, enquanto modalidade. O MMA tem ajudado o Muay Thai a crescer bastante. Quase todos os atletas de MMA, ou a 90%, procuram o Muay Thai. É o strike mais eficaz? Achas que sim? É um dos... Acho que sim, sim, sim. Muito eficaz, no termo de perna, cotovelo. Tem o cotovelo, não é? Muito forte, exatamente. O Muay Thai ali está, no termo de strike, o Muay Thai é muita procura. E há muitos atletas de MMA que procuram o Muay Thai. Sim, sim, sim. Não choca. Quem quer fazer Muay Thai, continua a fazer Muay Thai. E acho que temos crescido, também, nos últimos anos, o Muay Thai tem tido um grande crescimento, também com esta visibilidade do MMA. E o malto do Muay Thai não se sente seduzido a... Alguns atletas, sim, também se sentem seduzidos a fazer... Só que depois é outra coisa, não é? É outro game completamente diferente, não é? É completamente diferente. Não é o que eu... Eu já disse a alguns atletas meus que fazem, ou que querem fazer... MMA. MMA, que não é a minha área, não quero meter-me aí aos entendidos. Nunca experimentaste, nunca quiseste... Não, nunca tive interesse. Gosto muito de Muay Thai. Tenho atletas meus que fazem MMA, tenho todo o gosto em ajudar alguns atletas que fazem MMA. Os meus atletas que querem fazer MMA têm todo o meu apoio. Eu dou aulas de Muay Thai... Sim, é uma questão de gosto e de vocação, pronto, não é? E acho que temos que fazer bem. Acho que se queres fazer tudo... Sim. Agora, de repente, sou treinadora de MMA. Sim. Também sou muita boa e... Não. Sim, sim. Eu sou treinadora de Muay Thai e quero fazer o que faço bem, sem enganar ninguém a dizer que agora também percebo de MMA. Sim, de outras modalidades e de luta no chão e de finalizações e chaves e por enfim. Vejo, sigo, mas não percebo. Rui, tu és um puto. Para todos os efeitos, desculpa lá que te diga, tens quantos anos, não és assim tão puto quanto isso? 28. Não, és puto, és. Tens menos... Bem mais do que tu. Tens mais 21. Porquê que tu escolheste o Muay Thai como... Para quem gosta de porrada e não escolheste outra modalidade? Porque tu quando... Começaste a fazer há quanto tempo? 15, 16, comecei há 12 anos. Há 12 anos. Já havia... O MMA não estava assim tão desenvolvido já há 12 anos, mas já se falava. Sim, acho que não era assim... Mas foi... Foi... Pá, andava-me a portar mal na adolescência. O meu pai quis-me ocupar tempo livre. Felizmente... Portar-me mal como? Hum? Portar-me mal como? Pá, fumava umas... Faltavas às aulas? Não, não. Fumavas umas cenas? Fumava umas cenas. Mas pode continuar a fumar. Não, não. Sou atleta. Não dá. Ok. E hoje em dia não me... Já não me diz nada. Mas felizmente mesmo, muito, muito felizmente, a Zina dava treinos em Mafra. Eu experimentei Muay Thai, tipo naqueles Open Days malucos que experimentas várias modalidades. Experimentei Taekwondo Jiu-Jitsu e Muay Thai foi o último. Foi o que te bateu? E foi... Bateu mesmo. Eras bullying ou não? Mais ou menos. Gosto de gozar. É o quê? Gosto de gozar. Gosto de gozar. Mas fisicamente nunca foste? Não, não, não. Eu nunca andei à porrada na rua. Andei à porrada com a minha irmã e com o meu pai. Mas quem não anda, não é? Com o pai? Sim, com o meu pai. Com o pai é quem grave. Mas com o meu irmão era mais levar do que apanhar até. Do que dar, quer dizer. Mais levar do que dar. Pá, mas foi o Muay Thai que me escolheu, acho eu. E tu estás numa liga que é o One Championship. Certo. Falando dessa liga, eu já vi algumas imagens. Dessa liga. Que não é... Tem também MMA, mas tem combates só de Muay Thai, não é? Basicamente é o rival do UFC. Ok. Mesmo o Dimitrius Johnson, não deve saber quem é que é. Sim, claro. Está no... Está lá, ele agora é o campeão. Transitor, sim. Entretanto, a primeira vez que lutou pelo título perdeu. Por KO. Mas basicamente não é uma liga só de MMA, é uma liga de esportes de combate. Sim. E é o que eles dizem que são uma liga de esportes de combate. Ou uma organização de esportes de combate. Porque tem MMA, depois começaram a ter Muay Thai. Tem Grappling também, vale? E agora tem Grappling. Qual é que é a tua classificação no Muay Thai? Eu agora vou estar contra o quinto do ranking. Opa! Ele só tem cinco. No ranking dele só aparece os primeiros cinco. Eu já estive em quinto da minha categoria. Entretanto, Covid, não sei o quê. E espero agora voltar a entrar outra vez. Quando é que vai acontecer? Daqui a duas semanas. De sexta a uma semana. Já estás a entrar no... Já há algum tempo. Intensivo com a sua dona Dina a dar de cabo da cabeça, não é? Da cabeça e do corpo. Pois claro. Pois claro. Pois claro. Bom, vamos às perguntinhas. Não sei se há perguntinhas aí do YouTube ou do nosso Patreon. Ana, se não vou... Vamos aqui a esta do Vasco Pinto para a Dina. Dina, o que achas do nível do kickboxing e Muay Thai neste momento em Portugal, comparando com outros países? Esta é a área. Não há ninguém que possa falar dentro do mundo. Olha, eu acho que neste momento estamos bem. Estamos com alguns atletas de elite. Faltam-nos mais atletas de elite. Estamos com muitos praticantes. Temos alguns atletas muito bons. Faltam-nos mais. Mais atletas que queiram lutar no alto nível. Mais atletas que se queiram dedicar para ser atletas profissionais. Pois é. Bom, aqui o Rui. És profissional. Portanto, és moderador pelos combates que fazes. Mas não há assim muito incentivo, não é? Porque não há assim muitas oportunidades. É pá. Sabes que em relação ao incentivo financeiro, hoje temos um problema hoje em dia. Que é... Eu costumo dizer que isto é uma geração highlight. E tu queres receber antes de ser. Sim. Tens que ser bom, caraças. Claro. Há malta que devia pagar para lutar. Para ter oportunidade. E quer receber para lutar. Não é? Ah, eu não vou ser profissional porque não vou receber dinheiro. Assim nunca vais receber. E claro que é difícil ser lutador. Claro que é uma vida difícil. Mas a maior parte da malta não quer ser lutador profissional porque ser atleta é abdicado de uma juventude. E muitos não estão para isso, então é muito mais fácil dizer que não dá. Esta é a minha opinião, assim, direta e frontal. Hoje em dia os miúdos desculpam-se e claro que é difícil. Mas eles nem chegam a essa parte de ser difícil. Eles nem chegam à parte do Rui, que é a sua atleta profissional. É pá, isto é tramado. Tem que dar PT's para ter o meu dinheiro mensal e depois a luta é um extra. Que é a tua fonte de rendimento principal. Sim. Tu és treinador e atleta. Um bocado também como o Diego. Quando tu és lutador é como uma banda de música. Ganhas a bolsa quando vais atuar, não é? Ele ganha quando vai atuar. Mas há muitos atletas que nem chegam aí. Queixam-se antes sequer de chegar aí. Então não se podem queixar. Se calhar se houvesse mais atletas profissionais havia mais visibilidade e havia mais retorno publicitário, uma série de coisas. Depois, na realidade, temos poucos muito bons. É pá, não vou dizer o número, mas temos muito poucos em Portugal. Precisávamos de mais. Precisávamos de mais. Mais malta a dar porrada. E também se caem mais promotores. O que é que tu achas? Malta a arriscar em fazer mais eventos? Em Portugal isto é difícil. Parabéns a ti. Mas para aqui e para o Diego, não é? Porque a malta quer eventos, mas depois não os vai ver. Mas gosta depois de ver na televisão. Na televisão gosta de ver. Na televisão, então. Coisa é de borra lá na televisão, está bom. Precisamos de mais. Precisamos de mais estudo. Precisamos de mais atletas, mais promotores e menos gente a queixar-se. Vamos para a frente. Gostamos disto. Vamos lá, vamos fazer. Claro que é difícil ter um nível do One Championship ou do UFC, de repente, não é? Ter todo aquele nível de espetacularidade que enche o olho quando se vê na televisão. É difícil, mas tem que se começar por algum lado, não é? Eu acho que o primeiro começa a ter bons combates. Os eventos têm que ter bons combates. E depois passamos a apaixonar as pessoas pelos bons combates e passamos a dar o... Porque a pessoa volta porque viu bons combates. A pessoa não volta porque teve umas luzes espetaculares. Luzes e umas meninas bonitas a pôr o carro. Foi agradável no dia, mas eu não volto para o próximo evento por causa disso. Exato. Não me deixo de ir ao aniversário do meu irmão ou não convenço o meu irmão no aniversário dele a ir ver porque tinha umas luzes bonitas. Mas, epá, aquele foi brutal. Adorei as lutas. Vamos lá outra vez. Agora, se estou no evento com luzes, bailarinas, não sei o quê, mas estou a ver um combate e estou... Exato. Os gás vendem bifanas aqui ou não? Podem vender também. Podem vender. Mas, se te ocorre durante o evento que queres ir com a bifana... É mau sinal. É mau sinal. Precisamos de bons combates. Precisamos também de dar menos às pessoas o que elas acham que querem ver e mais o que na realidade é. Porque hoje em dia, lá estamos, aquilo que eu disse, esta geração é light. O que é que nós fazemos? Nós não formamos as pessoas a verem o que é certo. Nós damos o que as pessoas querem ver quando têm zero formação naquilo que querem ver. Eu quero ver porrada. Sim. O gás grande com o gás pequeno. Isto vende, vende. Então vamos vender isto. E o que é que deve vender? Deve-se vender o que é certo. O que é? Lutas ajustadas. Certo. Bons combates. Bom nível atlético. Bom nível atlético. Se são dois atletas equilibrados, dificilmente o vejo 10 KO's no evento. Sim, sim, sim. Aqueles combates são desprestados e pode haver. Aquele atleta que ganha tudo. Será que é verdade? Sim. Combates 20 KO's. É pá. É mesmo super-homem? Será que é mesmo assim? Mas as pessoas querem ver isso. Querem... Eu vou já aqui... Isto é o aponto perfeito para o Raizmo, o grande evento que vai acontecer no dia 1. Que vai ter luzes, mas vai ter também excelentes combates. É capaz de ter bifanas também lá à venda, não sei. Vai ter, vai ter. Então a gente vai dar um jeito. Ah, malta, mas também quer bifanas. A equipe vai... Não vai ter tempo. Exato, não vai ter tempo. Nem vontade de comer bifanas. Isso é que é, tipo... Que não tenham vontade de comer bifanas. Tem que ter essa vontade de comer bifanas. Exatamente. Só no fim. Só no final. Então conta-me tudo. Malta que está a ver isto. Que tenha paixão pelos esportes de combate. Que tenha até algum interesse. Mas curiosidade. Tenho aqui uma excelente oportunidade de ver em Portugal. no Super Boca Arena, dia de Porto, dia 1 de Abril, este Rise Fighting Championship. Ninguém melhor do que tu, Diego, para nos apresentares o cartaz, o que é que vai aqui acontecer. A presença do Wanderlei Silva, mítico, o cachorro louco do Pride. Também fez o UFC, não é, velho? Ele fez o UFC também. Exatamente. Mas eu sou sempre ao Pride, acho que foi mesmo o seu momento alto. Mas ninguém melhor do que tu para explicar o que é que vai acontecer aqui. Vamos ter o dia 1º de Abril, vamos ter o melhor evento e o maior evento de Portugal, certo? Apresentando com o combate principal, Cowboy, que é ex-UFC, certo? E o Kiefer, ok? Que é ex-Belator. Todos os dois estão no auge. Todos os dois querendo voltar para o UFC, certo? Vamos ter uma briga boa, o Kiefer é um atleta da equipe do Conor McGregor, da CBG, exatamente, certo? E aí vamos ter também vários combates entre duelos nacionais. Portugueses? Muito bom. Atletas com zero derrotas, né? Vindo de quatro vitórias, junto com o outro, como ela falou, com o outro que vem de quatro luta também, quatro vitórias, só combate. Ninguém quer manchar a sua... Não, não, não. Esse evento vai ser diferenciado nesse aspecto que ela estava falando. Que as pessoas querem ver a realidade. As pessoas não querem ver mais aquele negócio. Ah, vou fazer um evento para a minha academia. Vou fazer um evento para lançar o meu atleta. Isso aí é fake news, cara. Eu não estou nessa, gente. Eu tenho um atleta no evento, né? Treinado por ti? Treinado por mim de novo, do zero. Chegado com 12 anos na minha mão. Uau. Tem um assistente que é autista e eu vou mostrar isso ao público, que ele é autista. Tem um atleta autista na tua... Tem um português que vai estrear agora no ranking profissional de MMA, que é o Cristiano Ribeiro, né? Vou botar ele para fazer esse desafio. Ele já vem... Tem uma luta de boxe, muito feita, saiu muito super bem. De jiu-jitsu tem várias lutas, também como eu. Fui criado no jiu-jitsu e criei ele no jiu-jitsu, né? Ele vive comigo na academia, é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele ama aquilo, faz aquilo mesmo com amor. Então, tem vários duelos, né? Voltando ao evento de novo, temos vários duelos nacionais de primeira classe. Então, vamos ter muitas lutas mesmo. E tem essa componente também, eu estou com expectativa, quero ver ali muitas lutas. Tem. Também vai querer ver isso, não é? Porque há referência do Bellator, a referência do One Championship, do UFC, quer ver essa espetacularidade. Sim. Vai ser televisionado? Não podemos falar sobre isso? Sim, sim, vai ser. Vai ver televisão? Vai, vai. Sport TV? Exatamente. Sport TV vai lá estar, sim, ótimo. Vai, vai, vai. Mas nada como ver no local. Vai gravar o card principal, o card principal. Ok. Depois que há os prelims, não é? Exatamente. Ele vai filmar as quatro lutas melhores à noite. Então, temos muitos combates mesmo aí, como o nome do evento já diz, o RISE. A gente está dando muita oportunidade também a muitos atletas que vêm de derrota, mas tem um trabalho, são fortes. Aí esse nome RISE não é por acaso, não é? Sim. É esse RISE. É para levantar mesmo para a gente, né? Esse é o Cristiano ali que vocês veem, o Cristiano Ribeiro ali, pronto. Ele é um atleta promissor também, que a gente é criado na casa, entendeu? Ele, quando novo, ele passou por muito bom, né? Que ele me contava, eu mudei a vida desse moleque. Morou na academia também. Morou lá um tempo, uns seis meses comigo, ajeitei a academia, né? E isso pode, vocês veem a orelha dele, que é como a minha, então, mas isso é de treino mesmo, é realidade. Ele faz isso por amor. Mildo, vive isso, né? Vai começar às nove horas o evento? Exatamente. E vai até que horas? A gente, isso vai até umas duas. É, vai ter o concerto de Hungria, né? Uma hora, a gente depois vai ter doze lutas. Vamos ter a abertura do evento, né? Vamos estar aí, você ali, o nosso apresentador, junto com o embaixador, que é o Wanderlei Silva, a fazer vários comentários, né? A mostrar ao público o que é o Vale Tudo, o Vale Tudo, antigamente, que é o MMA, né? Que muda as vidas, não são só lutadores ali a saírem na porrada, tudo tem um processo, né? Tudo o que a gente faz para poder chegar ali e dar um show ao público. O público hoje gosta de ver a porrada, sair sangue, partir, mas de antemão tem um respeito, E é uma arte, não podemos esquecer que arte marcial, o Muay Thai é uma arte marcial, a palavra arte não é por acaso, né? Não, 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 é misto, né? Tudo que vem, pronto, como a gente estava falando do Muay Thai, o Muay Thai é o chefe da parte strike do MMA, então tudo tem uma junção, o boxe, tem o jiu-jitsu, então virou mistura de artes, isso tornou uma porrada mais brava, vamos dizer, algo mais perigoso, um exemplo, nem muita gente do jiu-jitsu quer ir para o Vale Tudo, para o MMA, quem ama jiu-jitsu, não quero. Não, e não quer dizer que seja melhor ou pior, é outro, aqui não há um, nós estamos aqui a qualificar se o MMA é melhor que o jiu-jitsu, ou são... Não, não, tudo precisa, tudo precisa de cada um, é isso que eu quero dizer, tudo precisa de cada arte para poder chegar aonde a gente chega, que é o MMA. Esse é o cowboy, exato, é o que vem do UFC agora, é um cara novo também, que está querendo voltar de novo ao UFC. A rival, né? Vai ser, é, exatamente, e são dois strikes, né, para você ter ideia aí, o jogo dos dois vai ser uma luta muito boa. Até um se lembrar do... Mas muito boa mesmo, se o pessoal começar a ver a história do cowboy no UFC, ela é strike, ele não agarra muito, é daqueles brigadores, o que é igual, que vem do karatê, de uma base, se só chuta também, então temos um card recheado aí de muitas lutas, tem muita gente aí que está, eu peguei os melhores atletas, tanto da Europa, né, de Portugal, do mundo todo. A gente está trazendo atletas do mundo todo aí para fazer um espetáculo. Dia 1, está marcado, os betos estão à venda, portanto ainda vão a tempo de adquirir o vosso beto. Daqui a pouco já fazemos mais uma chamada de atenção para este evento, o maior evento da MMA em Portugal, Rise, dia 1 de abril, no Superboca Arena, no Porto. Rui, tu vais voltar daqui duas semanas e estás na boa, estás tranquilo, estás fixe, como é que é a tua vida, o que é que vai mudar na tua vida durante estas duas semanas? O que é que vai mudar? Vai mudar a minha disposição para a vida. Não, vou ter que cortar-me um bocado mais ainda na dieta, aportar-me um bocado mais na dieta. Qual é que é o peso que tens que alcançar? Tenho que dar 56.7. 56.7? Estás com quanto agora? Estou um bocadinho mais pesado. Ah, 60 e quê? E 2. E 2? Uau. Mas está tranquilo. Isso é parte mais, das partes mais, é um outro jogo, não é? Até isso é um outro jogo à parte. Eu acho que é mais difícil do que lutar. Mas há malta que tem mais facilidade do que... Nesta casa, na liga onde o Rui joga, eles têm o teste de hidratação. Há muitos atletas que perdem peso em água e perdem o peso que tiver que ser. E no ano de Championship eles têm o teste de hidratação. Tens que dar o peso e estar hidratado. Ok. Ou seja, complica-lhe um bocadinho mais. E o peso é, como no UFC, um dia antes ou ano-dia? Sim, sim. Não deveria ser no dia? Isto é uma... Não sei se vocês concordam com esta... Quem sou eu para estar aqui a questionar isto, não é? A minha mãe concorda contigo. Mas não deveria ser no dia. A minha mãe diz sempre, pá. É o que tu pesas no dia. É o que tu pesas no dia e os dois iguais. Porque a minha mãe diz que perdem peso para no dia a seguir. Os dois terem outro dia mais de 6 quilos não vale a pena. Porque há uns que se alteram completamente. Tu vês a pessoa do dia anterior e parece... Ele está falando uma coisa, eu perdi 14 quilos. 14 quilos? 14. Sim, e desidratação. E o que é perigosíssimo, não é? Isso era a pior fase da... Eu tinha 75, 76, descia para 57. Tranquilo. De um dia para o outro, Diego? De um dia para o outro. 14 quilos? Exatamente. Numa semana eu já cheguei a perder 4 dias. Deixa eu mudar essa receita. Como é que eu perdi? 4 por 1. Não queres perder peso assim, né? Não, não é desidratando. Foi o que ela falou. É só perder água, sim, sim. É dentro de uma banheira quente ou numa sauna. Depois a gente fazia muito sauna no Brasil. E entrava na... Que é o banho turco. Só que depois surgiu a... A prática que era água quente mesmo. Você entrar ali numa banheira... Na água quente? Água quente, cabecinha para fora, né? A gente tem... Conhecias este método? Da água quente? Nunca tinha ouvido falar. Na água quente. Já vi moto do UFC. Sabes que, por exemplo, no One, eles meteram o teste de hidratação porque houve atletas que morreram? Fazendo isso, exato, exato, exato. Lá no Brasil também, em vários eventos, já teve que fizeram essa desidratação. Muitos atletas brasileiros, quando iam disputar o cinturão do UFC, chegava mesmo e não chegava faltando gramas e não conseguia perder as gramas porque já vinha desidratado e passava... É outra luta que pouco se fala, não é? Que é a luta com o teu peso, não é? E vais estar nisso, agora. Já estou há algum tempo. Sim. Não é só... Fala de agora. Desde que saí do combate já estou a fazer dieta. Mas vai haver uma altura que tu vais... Não vais querer ganhar mais massa muscular? Não. Não? Estou bem, sim. Queres que eu mostro? Não, estou brincando. Não, 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 mas... Pá, faz parte. Sim, sim. Faz parte e tem que ser e... Bora. E quando você é lutador profissional, tem que-se aceitar isso, quer dizer, podes gostar muito da técnica, da porrada, como tu gostas, mas depois também é essa parte de sacrifício. Sim, na ONU já estive a lutar na categoria acima, foi quando entrei na ONU, entrei em 61.2. E a verdade é que, ok, fazia bons combates, mas... E sou um gajo que, como a Dina disse, gosta de andar à porrada, então faço sempre bons combates, mas acho que agora estou a lutar mesmo na minha categoria, acho que aqui posso ser mesmo... Brilhar mais, não é? Sim, posso ser mesmo alguém nesta categoria e na outra ia ser só mais um e depois também é o que nós queremos ser na vida, se queremos ser só mais um ou aquele e para ser se calhar aquele temos que fazer certos esforços e... Mas depende de tudo o que nós queremos fazer na vida, não é? Mais certo. Mindset, sim. Que é a cena, eu tenho a maior das admirações por vocês, não é? A sério, vocês é... Com todo o respeito de todas as modalidades, os futebolistas e os basquetbolistas, todas as modalidades, mas quem vai para um tapete, para um ringue, para um octógono e está sujeito a tanta dor, porque vocês sofrem muito, pá, ou vocês, quando se está ali não se sente a dor, vocês sentem dor ou não se sente dor? Mas não é diferente daqui? Aqui, bates com a perna... Aí... Pois que há atletas que são mariquinhas, não é? Há atletas que batem aqui, a MMA, bate... Ai, aleijaste, aleijaste, mas quando estás ali levas porrada e não te queixas, é uma dor diferente, que a adrenalina... É diferente, não dói como dói aqui, não é? Sim, eu imagino... Para depois que nem tenho para os balneários, depois que há ali que dói, mas na hora eu acho que também não... Claro que dói, claro que sentes, mas é uma dor... A adrenalina faz a apontada ali, eu acho que não é... Mas não sei como a altura, não há um momento em que vocês estão... Vocês já devem ter... Cada combate é uma história, não é? Há combates que... Cada combate é uma história. Não há combates iguais, não é? E não há histórias iguais. Há combates que começam bem e acabam mal, há combates que começam e acabam muito bem... Exatamente. E há evolução, não é? Há combates em que vocês começaram e que já sabem que está tudo a correr mal e que zero esperança e não desistem. E estão ali, pumba, pumba, pumba... E já sabem que quanto mais vão levar, pronto, mais vão perder, porque não há hipótese... E como é que se tem esse mind... Isso é que eu acho admirável. Como é que vocês... Eu não consigo isso. É por isso que vocês são de uma fibra muito especial. Acho que nem toda a gente pode ser lutadora de MMA ou de algum outro esporte de combate. Vocês concordam comigo? Isto não é para toda a gente. Não pode ser. Sim, sim, concordo. É impossível. Exatamente. Claro que há uns que nascem já com esse género. Exatamente. Não é? Há uns que há que adquirem ou que descobrem mais tarde. Mas no teu caso, tu começaste cedíssimo, não é? Tu vês num país onde a luta... É preciso. Pois. Também é essa a questão. Mas onde os esportes de combate estão muito mais popularizados, não é? O MMA, o Valtudo... É muito mais normal alguém seguir uma carreira... Ou mais frequente, seguir uma carreira em esportes de combate, não é? Por exemplo, aqui em Portugal. Tu sentes essa diferença? O preconceito que existe? Muito, 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 muito. Sim, sim, sim. Até porque aqui em Portugal o MMA ainda é muito verdinho. Ainda está um pouco... O pessoal ainda não adquire... Gosta mais do strike. A parte strike, isso que eu vi quando eu cheguei aqui. Gosta mais do boxe, mas com muitos combates. Os eventos que eu vejo eram de boxe aqui. Poucos. Eu rodei para ver o evento de MMA, não tinha. Jiu-Jitsu. Zero também. Ver homens agarrados... Mais strike. Exatamente. A primeira coisa que as pessoas dizem, vamos logo ver isso, homens agarrados, não esquece. Mas hoje é tão diferente. Depois já... Eu creio que quem mudou isso foi o Conor MacGregor, para mim, na Europa geral. Mudou a cabeça. Foi um dos. Foi. Eu acho que... Não estiveste todos, estiveste, sei lá. Mas eu creio... O Ronda House e fez... Eu creio que ele, com aquela luta, o que ele prometeu, ele... Mas, sabes, isso é um lado... Aí é que está. Aí estou dividido e eu compreendo aqui um bocadinho o lado do... No Itá não há isto. Há esse lado do espetáculo, do trash talk, que faz muito parte do MMA. O UFC vende muito isso. A disputa entre os dois e os chamamos ao outro e os outros chamamos... Exatamente. E depois, no final, vai-se a ver... Afinal, os gás até se dão bem. Aquilo é só mesmo para vender o combate. É, exatamente. E o Conor MacGregor é o campeão nessa área. É, é isso que estou dizendo de marketing. Foi onde... Mas não sei se isso é bom para o desporto. Ah pá, por acaso... Não foi. Não foi. Não foi. Porque teve aquelas confusões todas. E depois ele fez aquela merda toda com a outra palavra para descrever. Exato, exato. E acho que manchou a imagem dele. E até manchou a imagem do UFC, se queres que diga. Sim, também, também. Naquela altura, sim, sim, sim. Mas foi isso que tocou nas pessoas. Sim, pôs no radar... Geral, para poder o UFC conhecer e o UFC, o Vale Tudo, tudo, tudo. O MMA foi... Aqui na Europa, para mim, eu acho que foi... Eu acompanhei na altura, eu estava do lado do José Aldo. Aham, claro. E eu era da equipe dele lá, né? Eu sou do Novo União, eu sou da equipe. Então, eu estava nesse... E a gente ali, ele levou... Ele fez o que ele prometeu. Sim, sim, sim. Então, aquilo ele revolucionou. E, por cima, ele disse que era no primeiro ou nos primeiros segundos com aquela... Então, aquilo ali revolucionou. Ele falou e fez. E depois veio aquela trajetória dele com as brigas, disso e aquilo. Mas pronto, ele vendeu o que o pessoal quer ver. Quer o quê? É mídia, é briga, discussão, é guerra. É emoção, não é? É casa dos grandes. É casa dos grandes. E, olha, as pessoas gostam disso. Se a gente prestar atenção, é o marketing. É que eu estou aqui... A Dina é a Dina Old School, não é? Com todo o respeito. E isso que é, se cá, faltava um bocadinho nos outros esportes, não achas? Também no Muay Thai, haver essa componente mais de... Eu percebo. A mim custa-me. Pois, eu percebo também. Ou seja, eu tenho de chamar nomes, mas a malta me quer ver. Sim. Eu adorava que isto fosse vendido, e possivelmente nunca irá acontecer, uma forma desportiva. Sim. Que esta malta tivesse fãs pelo esforço diário que eles fazem. Sim, e não porque o quanto mais alto falam ou quantos mais nomes fez, não sei. Os atletas, na realidade que são, se calhar os atletas da luta, são atletas que, não vou dizer mais do que nos outros esportes, pá, mas a parte da dieta, que é tramada, que a maioria dos outros, das outras modalidades não têm. Não se preocupam, sim. Não se preocupam. E tem toda a exigência desportiva que têm as outras modalidades, mais uma dieta em termos de controle de peso. E eu gostava tanto que eles fossem admirados por isso, e que as pessoas os quisessem ver brilhar por isso, e não porque disse que era mau e que arrancava a cabeça, e não sei o quê. A mim essa parte deu-me no coração, porque eu sou muito na parte desportiva, gosto muito do desporto, da superação física, dessa parte toda. Mas sabes, estamos em 2023, é a época dos reality shows, é... E vamos ser todos, como eu costumo dizer, vamos ser todos uns atrasados mentais que nós que estamos nas modalidades não educamos as pessoas a verem o que está certo, que é atletas, e vamos pôr a vender aquilo que as pessoas querem ver, porque elas na realidade nem sabem o que querem ver. Sim, sim, por desconhecimento, não é? E nós vamos dar o que os ignorantes em relação à modalidade querem ver. Sim, sim, sim. E passamos a... Fiz já alguma coisa sobre isto. É isso que eu estava falando, eu era, eu era, eu tinha essa cabeça como o Mariana está falando isso, eu respeitava muito, eu era muito samurai, para mim não tinha esse joguinho, eu também acho, só que você acabou de falar para mim agora, estamos em 2023. É. Precisa disso. E preencher, isso que é preencher o... Foi preciso, foi preciso. Eu entendo, é preciso, a mim entristece-me. Sim. Porque vejo, ok, então vamos continuar a dar o que as pessoas que não sabem disto querem ver e até onde é que vamos chegar. Sim. Agora já vejo o tipo, umas tipas a darem palmadas no rabo umas das outras porque as pessoas querem ver aquilo e aquilo tem audiência. Então é mal, não é? O UFC está na cena das chapadas também. Pois é. Como é que chama essa modalidade? Isso é muito estúpido. Mas vamos dando o que as pessoas querem ver. Tu sabes, isso tem um nome, isso é outro. Exatamente. Há de ser slap fight. Slap fight. Slap fight. Slap fight. Fight. Vamos dando o que as pessoas querem ver e vamos ver onde é que vamos chegar. Vai chegar uma altura que as pessoas querem verem se dois tipos a matarem-se ali e se morrerem está tudo bem porque eles acham que estão a jogar um jogo com o computador. Sim. Isto é um desporto, caralho. Sim, sim. E é ancestral. Eles pagam um milhão e pode ser que não seja eu a morrer. É verdade. E no vosso caso, e podemos falar um bocadinho mais sobre o Muay Thai, que é uma modalidade que hoje toda a gente mais ou menos conhece, o cara há 10, 15 anos, o Muay Thai ainda era uma coisa assim meio, o que é que é o Muay Thai? E é uma modalidade ancestral, está enraizada na cultura da Tailândia e que felizmente se popularizou, como o próprio Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro. hoje já tem, acho que tem ali, pelo menos aquele mais tradicional, Gracie Barra, aquele mais, tem ali uma componente também muito rigorosa e disciplina que não vai muito na onda destes floreados todos. Deixa-me só fazer aqui uma... É isto que estamos a falar? É a chapada. É pá, o que é que é isto? Já ganhou-os o cinturão da chapada. O que é que é isto? Este aqui, neste vídeo, este cara fica... Olha como é que ele fica com a cara. Onde é que está aqui a componente... Eu não sei o que é isto. Eu não sei o que é isto. Estes é que são os verdadeiros corajosos. Olha lá. Vá ali a cara e pau. Nem te mexe, nem tenta esquivar. Pronto, exato. Repara, não teve que perder peso. Que honra. Não tem esse sacrifício. Tem uma parte aqui. Portanto, posso só concentrar na estupidez que é levar uma chapada. Não. É pá, que é a cara toda linchada. Parece que levou... Parece que fez cinco assaltos para o campeonato. Não é isso. Ou para o cinturão. Eu também não... E foi mesmo. Foi mesmo para o cinturão. Bom, vamos fazer uma pausazinha porque falámos da Sport TV. A Sport TV vai passar algumas imagens do Rise, do que vai acontecer, portanto, dia 1. E nada melhor do que a Ana... Mas já vamos lançar o vídeo e falámos um bocadinho sobre a Sport TV. Vamos lá. Então, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tem que meter o áudio. Pera lá. Agora sim. Bora. Vai lá. Faz lá o play. Não temos áudio. Carrega no play. Não há áudio. Isso. Carrega lá. Cada rasgo, cada grito, cada gota, tudo conta e nós contamos contigo. Sporting de Braga, Futebol Clube do Porto, 19 de Março. Só na Sport TV. Aderes já na tua boxe. Ana Lemos. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Os grandes jogos do nosso campeonato não param na Sport TV. Num live show onde falamos de grandes combates, antecipamos mais um duelo épico, mas este é dentro das quatro linhas. No próximo domingo, em direto e exclusivo na Sport TV, tudo conta em mais um duelo escaldantre entre Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto. As grandes decisões da Liga Portugal BWIN aproximam-se e tu não vais querer perder nada. Por isso, marca na tua agenda Braga-Porto, dia 19, às 18 horas, 18 e não 18, é exclusivo na Sport TV. Prepara as pipocas e cola-te à televisão porque as emoções da Liga Portugal BWIN decidem-se na casa do futebol português. Aderes já na tua boxe. Desporto, pelo menos na minha casa, é sempre com a Sport TV. É lá que eu acompanho não só o UFC, como também outras modalidades, como também o futebol, naturalmente. Não sei se vocês têm clube, se vocês gostam de futebol, não vos diz nada. Ou a vossa cena é só... Então. A One também passa no futebol direito. Peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Aliás, acho que foi lá que via o One. Futebol, tive-vos alguma coisa ou nem por isso, nada, né? E no teu caso? Eu gosto do Porto. Gostas? Porto, é. Há Porto, pois claro, tu és o guarda-Porto, mas vibras com o futebol? Nem por isso. Não, já tentei ser jogador da bola. Não era mais novo também, só sabia sair na porrada. Olha, o Aldo era jogador da bola, não era? Sim, sim, joga muito bem. Era jogador da bola. Eu era guarda-redes também, quando eu fazia, eu tentei escola, tempo de escola. Lá no Brasil, a educação física é futebol. Sim, claro. Eu só tinha que andar de futebol, eu andava a brigar, né? Sim, sim, sim. Nas aulas de futebol. E quando vejo futebol, eu acho que futebol mais perigoso, não sei se vocês concordam comigo. Sim, sim, às vezes sim. Do que um combate com duas pessoas que estão preparadas para se agredir, porque o jogo é esse mesmo, agressão física, não há outra palavra, vamos vos agredir aqui, vou tentar tocar em ti de forma violenta, de forma que tu saias megoado, se possível até perderes os sentidos. Esse é que é o jogo, com um árbitro que está a escassos centímetros de ti e que está a controlar o que é que está a acontecer, do que no futebol, onde há entradas perigosíssimas, onde há pessoas... Pés na cara e o outro está à espera, está completamente olhando para lá e... Eu fico muito mais impressionado com algumas imagens de futebol, com aqueles replays, com aquelas entradas, do que, por exemplo, claro que ter uma fratura exposta num combate de Muay Thai ou de MMA, não é uma cena... Eu sou daqueles que também faço... Oi, Cassias, não queria ver isto. Mas eu tenho esta malta de dizer, ah, é um desporto muito violento. Pá, violenta é às vezes o futebol, muito mais do que qualquer desporto de combate. Vamos... No nosso Patreon não há perguntas, Ana? Pergunta, sim, há uma pergunta. Ah, então, por favor. É, está aqui. Então. E já agora, deixamos-lhe dizer, para quem nos está a ver em direto no nosso canal do YouTube, patronos, podem fazer perguntas, que depois nós mostramos. Já temos esta do João Castro. Olá a todos. Dina Pedro, no momento de pura evolução do futebol feminino com a luta constante para cada vez mais o futebol feminino ter as mesmas condições que o futebol masculino, como é a realidade dentro do Muay Thai e kickboxing? Também, que tipo de apoios recebem por parte das entidades federativas? Obrigado e continuação de bom trabalho. Excelente pergunta, até porque a Dina é mesmo daquelas que acompanhou toda a evolução do Muay Thai e do kickboxing ao longo da... Porque é vinte e quantos anos? Há quantos? Eu já estou quase a trinta. Pronto, com vinte e trinta anos, não é isso? Trinta anos. Então, o que é que tens a responder sobre esta questão? Epá, as condições no feminino ainda estão um bocadinho longe do masculino, apesar de ter subido bastante nos últimos anos, os apoios das entidades federativas não existem. Mas há a federação portuguesa do kickboxing e Muay Thai. Mas na realidade também o que a federação recebe do Estado acaba por ser para o seu funcionamento. E os seus campeonatos e não consegue a federação chegar e dizer, olha, pumba, toma lá, tu que até és bom atleta, algum valor. As federações não têm capacidade financeira para... E como é que viste a evolução, esta evolução em termos, sei lá, nesta componente mais feminina? Tem havido uma evolução. Tu quando começaste eras das poucas. Agora a coisa já evoluiu muito mais, não é? Digo eu. Sim, há muito mais e há combates fortíssimos de mulher hoje em dia. Eu gosto mais de ver mulheres a combater do que há. Eu digo muitas vezes, pá, se fosse hoje em dia, não me safava tão bem, já levava mais. Esta sorte das poucas. Tinha poucas, pula, era a maior lá da minha rua. Não, tipo, tipo, algumas competições difíceis, mas acho que hoje em dia o nível competitivo é bem mais elevado. Eu não sou daquelas pessoas que dizem, pá, isto no meu tempo é que era, nós éramos muito duros, não sei o quê. Não, acho que a competição evoluiu e neste tempo, e hoje em dia, é pá. As regras mudaram? Houve alguma mudança de regras? Não, as regras estão mais ou menos iguais, mas acho que eu treinava muito. E eu tinha a noção que na altura não havia tantas mulheres a treinar assim tanto. Tive algumas adversárias holandesas que eram duríssimas e, é pá, eu gosto de desafios, que é tipo, qual é a melhor da grelha? É esta. E às vezes eu vejo hoje em dia, pá, miúdas fantásticas. E isto hoje em dia dava uma pica do carácter. Sim, sim, sim. Tinhas muito trabalhinho pela frente. Trabalho pela frente, isso. Dá uma pica dos diabos. Tem evoluído bastante, felizmente. Sabes, eu não sou muito daquelas pessoas de defender as mulheres, as mulheres... Acho que temos que também, como mulheres, trabalhar a igualdade. Eu sou uma das treinadoras mais respeitadas em Portugal e, mesmo em termos de Europa, sinto esse respeito por parte dos meus colegas treinadores. E eu acho que eles não me veem como mulher, veem-me como treinador. Sim, um par. És um par. Pronto. E é isto que tem que acontecer. Sim. Pá, as mulheres... Não, quando isso acontecer, aí é que o feminismo acontece, não é? Quando essa igualdade é total. E é o que eu digo, eu tenho que fazer um bom trabalho. Eu não quero ser... Para a mulher não está mal. Não. Para a atleta? Para a atleta, está bom. Ou para a treinadora, está bom. Não é... É boa treinadora para a mulher. Não. É boa treinadora. Ponto. Para a mulher ou para o homem. Tipo, é boa treinadora. E como atletas é isso. Tu queres ver os combates de atletas femininas. E, às vezes, há uns anos atrás, acontecia uma grande disparidade de nível. Tu vias o combate de mulheres e... E não é bem assim. E não era... Pá, hoje em dia não. E é isso que faz que as coisas evoluam. Possivelmente no futebol também. Sim, claramente. O futebol, claramente. Estão com o nível do caraças e é isso. As pessoas vêm e as pessoas querem ver. E hoje em dia, no feminino, nas lutas também conseguimos isso. As miúdas estão todas com o nível muito porreiro e é isso que faz crescer. Paulo está agora aqui um bocadinho a igualdade financeira porque os cachês das miúdas, regra geral, ainda está sempre um bocadinho por baixo dos homens. Aí é que não está a acontecer ainda aquilo que se gera. Mas isto acontece na luta, como eu me apercebo, às vezes, a conversar, em outras realidades profissionais. Que as mulheres estão sempre um bocadinho por baixo. Pronto, essa terá que continuar a ser a nossa luta por fazer bem e melhor para que haja essa igualdade. No RAIS não vai haver combates femininos? Sim. Aí vai. Ah, ok. Dois combates femininos. Quantos são? São dois. Ok. Dois combates. É difícil mulher. Foi difícil encontrar atletas disponíveis? Exatamente. Todas aí já estão em eventos contratados. Muito difícil. Até agora foi a última semana para a gente fechar. A última luta do evento foi... Ah, fecharam só esta semana? A última. Agora estamos a trabalhar no evento já há mais de cinco, seis meses antes de anunciar. E as lutas que a gente já tinha, né? O card, que luta que a gente ia fechar. E mulheres sempre... Difícil. Não foi por falta de vontade vossa? Não, não, não. Exatamente. E como uma coisa que ela falou também, nem todas as mulheres estão ali para receber um cachê pouco. Sim. Para sair na porrada. Sim. Às vezes não vale nem o curativo, nem a maquiagem, depois que ela vai gastar. Exato. É muito pouco. Fica muito prejuízo. Muito prejuízo. Só dá é prejuízo. Exato. E as pessoas hoje em dia, os promotores do evento, de fazer eventos, usam. Pagam nesse aspecto, pagam mal. Hoje o nosso evento é diferenciado por isso também. Entendeu? E graças a Deus a gente... Ah, isso é... Pode-se revelar o valor do prêmio? Não, os valores do prêmio são baseados nos atletas com o seu recorde. Aham. Né? Mas pronto. Pelo evento, primeiro evento que a gente está fazendo dentro de Portugal, a gente está tendo um... Um nível bom. Muito bom para os atletas. Quando eu cheguei aqui, eu recebi o seu valor que eu recebi. Querias tu, quando chegaste ter esse valor, né? É. Entendeu? E para hoje está um valor top. Os atletas, quem está lutando no nosso evento, a estrutura que eu quero dar a cada atleta que vai ali competir, deixar uma gota de sangue, vai ser muito... ele vai ter um... Vai ser digno, vai ser digno. Ah, vai, vai. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu passei por aquilo. É. Se eu quero sofrimento de eu estar ali 15 minutos a lutar para mostrar o... Sim, e é incrível. Alguém que faz parte do... Seja promotor do evento. Alguém que... Não, eu quero valorizar os atletas. Obviamente, tu sabes o que é que ela está. Minha ideia é essa. Claro. Todo momento foi deixar eles bem vestidos, mostrar eles. Eu quero fazer um vídeo da história deles, a contar... Sim, dignificá-los, né? Exatamente. Valorizar eles, né? Dar um valor aos atletas que eu tenho dentro do evento, para eles fazerem aquilo ali com amor e mostrar. Vamos ver aqui a Tamara Vieira. Brasil? É, para você ter ideia, a gente não tem nenhum atleta feminino na portuguesa. Ah, não, eu sou brasileira. Tinha uma eu, não é? Calma, é uma questão de tempo. É de tempo. Olha, quem também dignifica o nosso programa é quem vem aqui atuar. Nós somos Maluco Beleza Show. Há uma componente de show aqui no Maluco Beleza. Eu ainda não vos ouvi... Nossa, estão-nos apanhados. Estão preparados? Podem vir aqui. Para ainda não vos ouvir ensaiar. São meninas. São só meninas. Uau! Palminhas para elas. Para falar do feminino. É sempre bem-vindo. Aqui a presença feminina. Sana, Diana Mendes, Rita Lima e Diana Monteiro. Eu não vos ouvi ainda no ensai, portanto eu não faço ideia do que é que vai sair daí. Mas estou a curtir muito aqui este set. Violino e viola. Chamam-se Sana porque significa som e sanar, curar. Tudo isto teve início ali em meados da pandemia. Todas as amigas já tocavam juntas, mas decidiram fazer algo mais sério em meados de 2021. Vamos tocar dois temas. My Love Can't e Hello Love. Quem é que vai falar? Posso ser eu? Tu és a? Diana Mendes. Diana Mendes. É Mendes, sim. Queres falar um bocadinho sobre o tema, sobre Sana? O que é que te apetece falar sobre o... Pode ser o que preferirem, não sei. O tema é acerca de uma perspectiva e de como há certas sensações e emoções que não cabem em portas pequenas. My Love Can't. Isto depois no refrão vai fazer sentido. Muito bem. Então vamos ouvir. Vamos ver se faz sentido ou não. Para lá. Para lá. BROKEN BOTTLES ON THE FLOR HOUSE A MASS FROM THE NIGHT BEFORE I KEEP SHOUTING NO MORE So many faces And so many spaces It's sad and I'm scared Cause you're not there My love can't fit in small thoughts 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 I can't even hear what you say Over my own thoughts Over my own thoughts Words can't make me stay I'm safe in my own place It's sad and it's sad and it's sad and I'm scared Cause you're not there My love can't fit in small thoughts 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 tão bonito muito obrigado isso é o vosso Instagram podem seguir Sana no Instagram é mesmo Sana? Sana da Store Oficial Música muito obrigado por este momento vamos voltar para finalizar aqui porrada, lhe diz alguma coisa nunca já dará uma porrada alguma vez? não, não fazemos muita música normal sim senhor até já, até já música, os atletas têm sempre uma música de entrada no Moetar também existe isso apesar, vocês não gostam muito aquela do espetáculo mas há sempre uma componentezinha de espetáculo nem que seja na entrada pequenina que seja na entrada do atleta qual é a tua música de entrada? é hip-hop português quem é que é? já entrei com o Boss AC hip-hop sou eu e és tu hip-hop sou eu e és tu agora eles ainda não me mandaram já escolheste a música que vai em princípio é regula não sei regula? ainda não sei quem é que é o gajo que vais combater? vamos lá aqui à procura do gajo é o Daniel Williams Daniel Williams está em quinto está em quinto sim e quem é que podes falar sobre o gajo? não há trash talk nenhum não há aquilo que estava a falar do trash talk que a Tina estava a falar e a One agora está a mudar um bocadinho está aí por esses caminhos ou não? sim porque a One quer agora começar a entrar no mercado americano e infelizmente a One é que é inglesa? de Singapura ah Singapura sim é asiático claro e quando eu entrei e só se calhar há um ano pá isso tanto é que eles começaram com isto do trash talk eles próprios dizem nós fazemos os face-offs eles próprios dizem pá vocês têm que vender o Boss com o mate não sei o quê mas também não faltam ao respeito porque eles vendem muito o que é os esportes com o mate e o que é as artes sociais que é respeito o valor mas tem que haver picardia tem que haver algum o Rui assinou não havia de todo nem a pesagem havia face to face era com os árbitros e isso desagrada-te? ai a mim agrada ai agrada-te? desagrada-te agora é esta viragem? é assim eu gosto muito mais da parte esportiva da coisa entendo que tenha que haver aqui essa componente de espetáculo essa componente de espetáculo no início quando o Rui assinou com o ano o ano já existe há muitos anos mas quando o Rui assinou eles não tinham essa componente que era uma coisa bonita e eles davam inclusive e ainda dão cartão vermelho se num durante o combate o atleta faz qualquer coisa ou outra e se mantém-se? e se mantém-se mas já começaste já tiveste que reagir mas já começaste a ver o face to face face to face eu só fiz ainda um face to face mas eles dizem antes do face eles dizem vocês têm que vender a vossa luta mas nunca faltem ao respeito ao vosso adversário sim podes encostar a cabeça mas nunca nada disso como a Dina diz tipo ou mata e nada é alimentado fora quer dizer há muitos que o alimentam não é? eles continuam ligados em entrevistas mandar bocas falar da mãe eu continuo muito com a cena de é uma liga asiática sim a cena oriental por todo o respeito o combate para ser onde? em Singapura em Singapura portanto vais ter mesmo que ir lá sim vou mesmo ter que ir lá combater vais para lá com que antecedência? eu chego lá na terça-feira e estás lá portanto terça, quarta, quinta já na próxima semana? sim, sim vou na segunda chego na terça e volto no domingo vais com a Dina? não, mas vai com a outra treinadora da nossa equipe não vais tu? não vais é uma semana tem mais que fazer tem mais que fazer tu entravas com música, Dina? entrava, mas não ligava dizia era uma qualquer põe uma qualquer? uma qualquer como assim, Dina? tu entras é aquele que dá põe o que? Amália Amália e Rodrigues e tu entravas? pode ser é música muito importante era a parte que eu não gostava muito gostava de lutar sim, sim e não gostava da parte antes e tu, e tu, Diego? é, não tu era funk brasileiro o que é que tu entravas? a minha música é pesada eu entrava com o hip hop pesado também tipo o quê? Racionais? Racionais vida louca estás a ver? a minha música é predileta toda como eu adivinhai racionais? vida louca e sempre foi essa música? sempre do começo ao fim eu sempre levei ela tinha ela como uma moça pá uma vida minha e desde tenho 20 lutas 20 combates sempre era essa a mesma música era o teu hino é o hino vida louca vocês epá, eu tenho que fazer esta pergunta vocês o vosso círculo sabe que vocês são lutadores ou que foram lutadores malta que acabo por saber que vocês estão estão ligados a a desportes de combate isso não é uma vocês não sabem que há sempre malta que está à espera de uma oportunidade para para vos para vos para vos pôr à prova vocês já tiveram essa eu não sei também tem a ver com o ambiente que vocês andam mas saís à noite tu sais à noite queres que eu te diga que eu vou dormir sim às nove portanto não saís à noite não tens a oportunidade de ver de ter um gajo este é o Rui Botelho da UAR da Raja Bolichar vamos lá estão todos lá vi o teu combate nunca nunca levares com esse amor eu não meto nessas andanças de sair à noite quer dizer sai à noite na Ericeira que eu vivo em Mafra é ali ao pé não é tipo as pessoas minimamente conhecem-me então também vou para ali é só estrangeiros vou para ali mas nunca ninguém nunca sentiste que por seres já há uma referência eu também se vi que vai acontecer pá vou para outro passeio a mim pagam-me para lutar queres é nove minutos é este valor tens aí se for três rounds é mais caro se quiseres podes-me pagar eu luto contigo mas tipo não não faz sentido para mim não faz sentido e acho e isto deve-se muito e é por isso que eu digo que sou um feliz-arte por ter começado a treinar com a Dina porque deve-se muito a Dina aos ensinamentos a minha formação eu acho que por exemplo um pitbull não é mau o dono é que é mau e aqui se a Dina se calhar me tivesse levado por outros caminhos e se calhar se os ideais da Dina fossem outros se calhar eu não estava aqui sentado agora nem eu nem a Dina se tiveste a sorte de ter aqui um mestre uma mestre que está tranquilo pois claro já não vai trabalhar já não vai trabalhar no Brasil a parada é um bocadinho mais louca não é? porque eu não sei a ideia que eu tenho é que há muitos a quererem ser os próximos Vanderlei Silvas já passei por muito teste já imagino fala-me disso fala-me disso muito teste já muito muito ainda mais eu tenho a orelha quebrada chama logo a atenção só isso já agora vamos explicar aqui às pessoas o porquê da orelha partida é uma imagem de marca dos lutadores sobretudo da malta do grappling né jiu-jitsu isso é o que? isso é de muita raspagem não é? isso vem exato vem do jiu-jitsu vem de você defender várias posições ali com a cabeça um cara está tentando finalizar com um triângulo alguma coisa você tem que arrancar a cabeça e acaba levando a orelha junto né e aquilo ali tem uma cartilagem tem que tirar o sangue tem que tirar o sangue às vezes o que acontece tem que tirar o sangue e muitas vezes somos atletas não temos tempo de ficar parado para poder ser ar exato e como não tem tempo o que acontece vai aquilo vai furando a carne tanto levando pancada ou continuando o treino vai virando um calo como se fosse na mão sim 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 a nossa orelha cria um calo sim e ali é um calo de bastante eu vou para a pancada mas há aquela eu não sei corris-me se estou enganado no Brasil eu conheço muita gente brasileira ligada aos desportes de combate é aquela coisa há uns que até querem ter esse look para parecerem mais agressivos mais maus bad boys não é os bad boys aqui mesmo até aqui aqui eu tive vários alunos o mestre parto a oranha venho a quebrar minha orelha para me ganhar respeito mestre errado para quê não isso não existe cara tem que treinar então o mestre não aqui eu tinha um aluno na academia esses dias que falavam isso até toquei um cara do tamanho do mundo grandão e aí quebre minha orelha eu estava bem tranquilo eu estava até lesionado e o cara vem fazer um rola comigo quebre minha orelha e eu assim mas para quê para quebrar a orelha isso não é normal e eu para quê cara quebrar a orelha e o cara me pedindo depois eu ficava na minha tela em casa bater mal a cabeça o cara está pedindo para ser o que ele não é ele quer que eu quebre a orelha dele para ganhar respeito para ter para se impor mas não precisa disso aquilo ali é real aquilo vem com o tempo como eu falei do meu aluno da orelha quebrada que ele já tinha ele fez agora completou 18 anos mas é de treino o moleque treina direto está agora vai para a competição ele não consegue nem botar um fone de ouvido que a orelha está inchada essa semana eu tirei sangue da orelha dele essa semana eu estava lá na academia ele mexe tira aqui que eu não consigo nem ouvir tanta pancara que estão batendo e por causa do treino e para aí tu estás fisicamente muitos anos a fazer tens algumas mazelas de luta muitas muitas eu estou com a terceira não gosto é de falar das minhas lesões eu não gosto de contar para ninguém o que eu tenho de lesão é uma coisa privada porque depois eu penso que as pessoas podem eu percebo mas eu tenho eu tenho muita muita mas é o preço a pagar a questão é exatamente essa é o preço a pagar eu tenho muito de verdade eu tenho eu tenho meu crânio que é rachado de uma joelhada que eu levei numa luta com o francês depois eu fiz a minha cabeça e ficou um rachão ali mesmo você vê eu tenho partida a minha cavícola nariz três vezes partido já as duas orelhas joelhos os ligamentos já foram a vida os quartos os ligamentos que a gente tem já foram a vida muita coisa costela já fui fraturada várias vezes muito muita coisa e nunca pensaste nunca pensaste no desporto errado se calhar devia ter não 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 me apetece lutar de novo me apetece eu tenho vontade se pudesse eu estava nesse evento a lutar já eu fazer o evento e cheguei de vontade de entrar lá dentro e querer brigar sabe isso é que não se explica não não eu não parei ainda eu tenho um fã em Deus que ainda volto a fazer uma luta dá uma brigada ainda que eu tenho insistido enquanto tu vês um combate certeza não eu quero entrar lá pra dentro eu quero dar vontade de eu tirar o cara mas saiu ali é por amor eu lutava pronto eu lutava não era pelo dinheiro pelo prazer mesmo gostar de andar na porrada eu nasci numa família que era muita briga eu vinha minha mãe em casa apanhada no meu padrasto eu sempre fui um protetor de casa então essa proteção do saia eu nunca fui um cara de procurar briga mas se alguém se metesse comigo ia estar mal muito muito mal eu faço mesmo por vontade sabe é aquele espírito de carreira que é difícil explicar exatamente eu acho que nunca morre não, não, não e por isso sempre pelo lado do bem claro eu não sou um cara de brigar na rua não sou de de estar comprando briga mas é aquele nervo cinco estrelas sou um cara de respeitar todo mundo o que você pensar é o melhor fazer eu faço e Dina e tu como é que tu consegue porque isso nunca morre não morre não venha dizer que não morre quando quando parei numa fase inicial pá, difícil parece que estás sempre ali a querer ir neste momento já não sinto isso é sério essa vontade já estou uma senhora de misericordia queres estar em casa descansadinha já não tenho vibro muito com os com os matos deles já não tenho vontade de se levantar passou não sei dizer em que ponto é que passou mas passou durante muito tempo continuou ali e imaginava estava o rio montado aquele cheiro eu sou o cheiro já estás ali de vez uma a passar mais ou menos o teu tamanho era aqui era aqui era ela sentia isso neste momento não sinto passou não sei em que ponto é que houve essa viragem mas passou essa vontade de ser lutadora tens muitas mazelas felizmente não é sério nada nada porreiríssima da vida mas também é um desporto que menos mesmo eu seguro plastrons para vários atletas com o Rui atletas mais pesados e tenho os ombros porreiríssimos muitos treinadores amigos meus estão todos lixados mas o que mas mesmo só nos plastrons sim só recebem os impactos ficam com os ombros e eu estou até agora pois também há técnica para fazer plastron não é isto não é só quem não é só segurar nos acho que as albofadinhas deixei lá no campo e isso deu exato e o sorriso felizmente não tenho acho que também aqui um bocadinho genética sorte sim sim e tu Rui já tens ou não não tenho nada que tu saibas há uns que há uma faturinha depois a pagar mais tarde espero que não tenha nada já sofriste alguma lesão assim forte fiz uma micro retura uma vez no gêmeo assim foi o pior tive um cortezinho no lábio tive um cortezinho no lábio que levei não sei quantos pontos por dentro mas foram 14 por fora ah então não se nota não se nota foi aqui ah foi em cima é em cima é em cima foi assim as duas cenas hoje aprendi uma coisa eu pensava que lá está eu que estou mais ou menos a par eu pensava que não era mito nenhum aquela coisa do do Muay Thai dos gás ganharem calo nas canelas isso é mito é mito tu ganhas tu ganhas calo a treinar sim mas não é calo quanto às árvores de bananeira pum as palmeiras não não isso não existe põe lá e procura aí mas aparece pois Muay Thai como é que se diz bananeira em banana tree se houver um lutador de Muay Thai que te diz que que aleijou a bater na isto não existe isto é só para otários como eu acreditarem que isto a sério é acho que aquilo até é fofinho aquilo é não não estou falando sério porque tem montes de água a bananeira e são bananeiras ainda jovens digamos assim e aquilo tem montes de água então quando tu bates aquilo é fofinho sentes como é óbvio mas é tranquilo ah ok então isto não é tão espetacular quer dizer é espetacular mas não é para levar se sintam a sério portanto não há essa coisa de ganhar se calhar uma pessoa comum chega ali e bate e vai-se magoar se calhar para nós não é olha é uma coisa que aprendi hoje eu pensava mesmo sinceramente que fazia parte do treino e fazer aqueles rolos para ganhar resistência e ganhar também é assim no Muay Thai usas tantos pontapés e se fores à Tailândia eles saco os plastrons saco plastrons todos os dias de manhã à tarde que naturalmente vais ganhando vai ganhando porque há micro lesões com certeza só pode haver há micro fraturinhas não é e vais ganhando calo mas não é este nível o que é que o otário do Rui pensava que era que era assim tu já sabias ou não isso aí é uma forma é o que ela está falando isso é a forma dele se calejar a perna percebe calejar a sultana é macio como ele falou é macio se é cheio d'água não há lutadores a ir bater nas palmeiras não faz parte é para o espetáculo é para o espetáculo eles filmam isto é vejam vejam nós estão maus estão maus que nós somos se calhar nós agora imagina que temos uma bananeira vamos gravar aqui e pôr nós a partir da bananeira não é nada de há pouco falámos da dieta alimentação desculpa lá nem toda a gente sabe que vocês não é a minha modalidade e é interessante haver essas perguntas eu gosto sempre há vezes há pessoas que me fazem questões e sentem-se envergonhadas de fazer questões e eu gosto porque ao perguntares já ficaste a perceber já fiquei a perceber e se não perguntares vais ficar com uma ideia errada e há pessoas que não nos perguntam com vergonha de perguntar uma coisa eu nunca usei com ninguém que perguntasse uma coisa mais fora em relação ao Muay Thai porque acho que tenho o direito de perguntar é uma curiosidade só por terem curiosidade eu já fico muito só o interesse já é respeito já é respeito ok teve interesse eu vou-lhe explicar é completamente fora esse pensamento mas a pessoa já aprendeu um bocadinho e já teve interesse pelo Muay Thai então eu costumo dizer perguntem sem problema porque é normal não saberem se não perguntarem é quem sabe vão ver vídeos e vão ficar iludidos e não tem mal nenhum não saber claro porque antes de saber não sabes é um estado que normalmente eu não sei em relação a uma série de coisas exato desde o Muay Thai coisas que não sei e quando pergunto eu não sei vou investigar e depois direi olha uma pergunta que eu tenho para vocês vocês suplementam-se há uma suplementação especial para quem pratica desportes de combate ou não ou cada atleta escolhe a sua no Muay Thai normalmente os atletas mais a este nível são acompanhados por nutricionistas e seguem o plano que o nutricionista e os suplementos nesta fase da dieta são mas sei lá creatina glutamina coisas assim específicas eu não acho muita piada tomar pózinhos gostas de coisinhas naturais prefiro comer fruta e carne como deve ser sim prefiro comer bem e se for necessário ir para os pós mas tento sempre o que é que acontece não tomas batidos batidos de proteína não agora por exemplo estou a tomar porque nesta fase da minha dieta faz sentido tomar mas se eu conseguisse atingir o peso sem tomar nenhum uns pózinhos eu ia fazer a minha dieta sem tomar nenhum quando digo pózinhos tipo glutamina creatina proteína o que seja eu prefiro sempre ir pela comida primeiro porque me sabe melhor mesmo psicologicamente pá estou a comer um bife não estou a ver uma cena que me sabe mais ou menos bem sim e que sabes que é quase artificial não é artificial mas é sim mas está-me a saciar que é bem tipo então eu prefiro ir pela comida é pá e depois se não der ok vou para os pós mas acho que o que a Dina ia dizer é que as pessoas depois veem esta cena dos suplementos com atalhos e que só veem a cena fácil basta isso não tens que fazer uma dieta como deve ser dieta como deve ser não está a resultar tens que ir para os suplementos e mesmo a resultar o suplemento é isso mesmo é um suplemento é um aditivo é algo que suplementa muitas vezes por exemplo nos atletas da luta e é importante porque chega uma altura que em termos calóricos o que tu podes ingerir a quantidade que tu podes ingerir não te dá todos os nutrientes suficientes e aí tens que recorrer suplemento e às vezes hoje em dia a malta toma suplemento por tudo e acha que é campeão a tomar suplemento e é o campeão da suplemento é outro campeonato é outro campeonato mas aí sim é importante mas eu digo sempre que os atletas devem ser acompanhados por um nutricionista e devem ser avaliados e o que tomar o que é melhor para ti pode não ser melhor para o Rui e as quantidades vão variar muito do peso do nível de restrição alimentar que eles estão a ter ou não e não é tipo à balda à balda olha vinanete e pumba e tu Diego tomas alguma suplementação tomavas alguma coisa assim regular sim, sim muito, muita coisa ui mas tipo o que? Glutamina? tudo tudo o que fosse bom tudo eu estava no soro aqui dentro aqui eu tenho um negócio para testar em ti eu boto é outro mindset é outro mindset é outro mindset tem o senhor aqui aberto aqui o garoto quero testar uma fórmula em ti para ficar mais forte um bocadinho sim, sim senhor vamos experimentar vamos experimentar bom, existe um site que é a Prozis que não tem só suplementos há uma alta que associa muito à suplementação tem lá glutamina, creatina tem lá muita proteína isolada, hidrolisada por aí fora mas tem também uma série de gadgets de aparelhos como este que eu confesso que eu era para começar a usar tem já na mão Ana esse que está esse que tu tens na mão tenho sim é para começar a usar mas o meu filho está a usá-lo e ele está a fanzasse disto isto não é publicidade enganosa ou estou aqui a vender a banhinha da cobra posso puxar nisto à vontade? pode puxar nisto à vontade mas isto está com os dados todos do meu filho começou a usar isto há dois dias então o teu filho hoje deu 10.395 passos o meu filho anda bué anda bué mais mas é um excelente calorias só queimou 576 calorias mas ele hoje não foi ao ginásio coisa pouca coisa pouca este relógio é isso mesmo e também dá muito jeito para atletas porque tem sensor de ritmo cardíaco que acredito que seja muito vantajoso também diariamente nos treinos este é um smartwatch em exterior em aço inoxidável duradouro e resistente podem treinar com ele à vontade bateria para 12 dias dá para emparelhar com o telemóvel que é ótimo exatamente é cratante tátil função hora de relaxar que também é muito importante como o Rui dizia que às 9 da noite costuma ir deitar é isso né percebi bem é às 9 da noite está na caminha hoje já vai mais tarde 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 faz também a monitorização do sono e alarmes controle de música notificações de chamadas e texto o sensor de ritmo cardíaco que é muito importante e notificações de aplicações este smartwatch podem comprar aqui na Prozis mas na Prozis há isto e muito mais há suplementos há roupa para os treinos se for preciso há balanças também coisas para fazerem as vossas receitas leggings jeitosas é o que vocês quiserem utilizar o código 1x10 já sabem 10% de desconto nas vossas compras e muito obrigada a Prozis aqui pelo apoio ao Maluco Beleza show 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 disseste 5 vezes show e disseste bem muito obrigada a Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza de facto aquele gadget aquele smartwatch era para ser para mim está com o meu filho e eu daqui a uma semana vou fazer vou-lhe fazer uma entrevista para ele explicar como é que como é que isto funciona aconselho muito os aparelhos claro que eu sou suspeito estou aqui estamos apoiados pela Prozis mas o que é verdade é que eu uso muita coisa da Prozis muita coisa que está aqui eu experimentei experimento as manteigas de amendoim eu aconselho as manteigas de amendoim não são suplementação é comidinha boa já experimentaste a manteiga da amendoim da Prozis cuidado cuidado com a manteiga aquelas são fixas todas são boas de coco e de cuidado com a dieta lá está mas muito obrigado a Prozis pelo apoio ao maluco beleza estamos na reta final da conversa eu tinha que ainda fazer esta pergunta porque a malta associa erradamente defesa pessoal a desportes de combate que são coisas diferentes pode ajudar uma pessoa a ter alguma algum conhecimento de uma arte marcial mas são coisas diferentes claro que sim não é porque a defesa pessoal não passa o jiu-jitsu por exemplo para a defesa pessoal isso sabes que é muito repara eu fiz jiu-jitsu há alguns anos eu sou fã de jiu-jitsu para mim é a modalidade com a qual eu me sinto mais mas num combate na rua o melhor é para já não andar à porrada na rua sim sim sem dúvida evitar sempre evitar o confronto porque o jiu-jitsu leva-se para o chão de repente há um amigo que vai lá e dá-te um ponto de pena não é é mas o jiu-jitsu tipo assim vai dizer que o jiu-jitsu salva não é o jiu-jitsu salva já salvou muitas muitas vidas no Brasil muitas mulheres você vê aí muitas mulheres aí exatamente é assim os 100 metros os 100 metros barreiras correr os 100 metros barreiras é do caraças ou 200 mas se correr aí o bicho pega do mesmo jeito se correres bem se fizeres barreiras e o tiro não pega a distância não se a pessoa fugir um assalto mas aí também não há jiu-jitsu que salva não mas já salvou mas já salvou já salvou já salvou já jiu-jitsu várias pessoas já não é não é não é para qualquer um é como estou dizendo mas uma arte é desporto que se dá para se usar como defesa pessoal é o jiu-jitsu para já dá uma capacidade física o jiu-jitsu a mobilização mobilização exatamente sem sequer ter o sangue eu acho que dá sobretudo e corrija-me se estou enganado corrija-me se estou enganado dá sobretudo uma segurança normalmente quando há confusão quando vês o tipo mais calmo é o tipo mais perigoso concordam comigo? sim, sim absolutamente e o tipo mais inofensivo é o que ladra mais vai, vem cá, vem cá é o primeiro a fugir é o primeiro a borrar-se todo porque não tem técnica nenhuma e está nervosinho está nervosinho o tipo mais calmo mais em controle mais como tu disseste no princípio da nossa conversa mais inteligente perceber o que é que está aqui a acontecer é o mais perigoso pelo menos é eu acho que toda a gente eu sou eu acho que devia haver desportes de combate obrigatórios na escola concordo concordo um bocadinho de até porque depois há aquele respeito que as pessoas dizem assim pá, malta começa a ter controle depois de participar começar a praticar desportes de combate artes marciais eu digo que sim começam a perceber que podem levar no focinho de qualquer pequenino exatamente esse é o principal respeito exatamente porque a malta o bully é por isso que perguntava se tu eras bully porque o bully começa logo a achandrar-se espera aí é, espera aí pensava que era aqui o maior e este pequenino e acho que passa a ver eu digo isto a brincar mas é muito a sério porque percebes que qualquer um pode saber e pode dar a volta não é? não, e um combate é uma metáfora para a vida nós há pouco estávamos a conversar ali o próprio combate é uma metáfora para a vida quantas vezes vocês já já tiveram quase a perder a dar uma volta e ganharam quantas vezes vocês foram todos campeões e depois cais e levantas espírito de sacrifício é uma metáfora para a vida outras modalidades também o serão mas os esportes de combate são claramente uma metáfora para a vida porque a vida é um combate permanente olha aqui ser muito filósofo mas é aprender a perder aprender a ganhar aprender a respeitar a respeitar o outro nós próprios exatamente é por isso que creio eu que que a a luta em si educa muito e há esse respeito saber ganhar e perder e perder entendeu? ainda mais saber perder eu tive esse teste com a maioria dos meus atletas hoje até alunos daqui dificuldade um pouco a mentalidade portuguesa eu não gostava de perder é sério? ui então eu tive lá criança que botava para lutar e ele não, não quero não aceito vamos, vamos volta de novo vai ter que fazer de novo vai ter que aprender na derrota até chegou várias academias que deixou deixou de treinar por não aceitar a derrota não tinha capacidade de aceitar de aceitar e eu tenho muita dificuldade com isso com meus alunos pessoas novas que estão entrando na academia ela é filtrada eu sempre a pessoa tem que se bater o santo com o santo para poder dar aula para ele claro ele tem que saber me respeitar e eu dizer ali ali tem um respeito tem que aprender tu ganha mas tem que aprender a perder isso é muito e o desporto só mesmo a lutar eu vejo eu assim só fazendo fazendo assim que você vai você vai sentir numa zona desconfortável o jiu-jitsu você leva com suor na sua cara você vai pensar que vai morrer a pessoa ali botando pressão em você querendo me machucar e você se defendendo de toda maneira eu acho que isso aí você e no Moa Itai é a mesma coisa e no Moa Itai é só ver as luvas 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 aí também tem essa sim sim aquelas projeções que vocês têm mas aprendo o respeito o clins e depois as pressões são boas as pressões malta ficava aqui ficava aqui agora à noite a falar com vocês não sei se há perguntinhas que ficaram aí no Youtube soltinhas eu tenho uma pergunta força que é o peruca também treina estou-te a ouvir mal põe lá e aumenta o volume Marco estou a perguntar se o peruca também treina encontrei esta foto no Instagram do Diego o peruca o peruca foi lá na academia e o peruca está grande o peruca foi lá foi lá foi para começar a treinar comigo e depois estava com muitos conceitos não conseguiu voltar mas ele queria aprender a a levar o estresse né ter o estresse um bocado nem toda a gente que faz repara vocês fizeram competição mas nem toda a gente tem que fazer competição não não pode só fazer é isso fazer um um personal trainer né que é o personal fight que chama hoje em dia que é você ali estar ali a dar seu PT de luta bater fazer um plastron um chute aprender a a arte um bocado mas sem precisar competir não porque tu quando tu melhoras tu vais melhorar os teus reflexos coordenação motora tudo aumentas a flexibilidade uma série de coisas hoje em dia a maioria dos meus alunos fazem por lazer por lazer exatamente e tu com o Raminhos com que realidade é o Raminhos pá tentamos que seja três vezes por semana três vezes por semana uau terça, quinta e sábado ainda agora o último sábado foi às 6h45 começamos o Raminhos é um aplicadão já foi dar a fazer um treino a outra vina e ele aplica ele também tem aquele background é assim meio tonto de brincadeira mas depois aplica-se a sério o Ricardo Oros Pereira faz kickboxing a sério não sei se chega a ver alguma competição dele e o combate dele e ele bem? sim, bem está aqui ele também tem este background de que se chama de sóringinquempo e olha mais uma vez chapu o máximo respeito temos aqui alguém que ainda por cima figura pública ele podia sentir-se mal em estar assim exposto não é? e está aí com toda a dignidade a fazer o seu isso é um katá não é? ele quer mesmo aprender e uma coisa que eu gosto de lhe dar treinos é que ele estás a ensinar a ensinar moi-tai? sim, eu só dou moi-tai é o que eu percebo tem figuras públicas foi só o peruca ou tens mais figuras públicas que passaram pelo teu não, não foi só o Mano Cap o pessoal que está lá mesmo Ah, você é malta ligada a ligada a luta já mas não, não Bom, então vamos fechar mais uma vez com a chamada de atenção dia 1 de Abril Rise Championship vai acontecer no no Porto estamos aqui a ver isto é o o Instagram a presença confirmada aqui do do cachorro louco Vanderlei Silva e tem uma pergunta para ti para mim? Sim, há pouco falávamos falávamos das músicas que eles escolhem para entrar já que vais apresentar o evento qual é que vai ser a tua música tentada? Eu não tenho música eu tenho que dizer sou o Miss You a Senna Better Live não, não, não não, não vou estar um bocadinho nervoso a apresentar aquilo vai ser vai ser também um desafio para mim vai ser também uma uma experiência porque já apresentei alguns eventos de combates mas nada desta dimensão portanto dia 1 de Abril os billetes estão à venda não percam se gostam de esportes de combate é aqui uma excelente oportunidade para terem um contacto o Pedro Carvai também vai lá estar um contacto com esta com esta com esta modalidade que está em crescimento no mundo inteiro infelizmente aqui em Portugal já começa a ganhar alguma expressão e ainda bem aos promotores da Rise por terem a coragem e há pouco a Dina estava a bater palmas e sim é preciso coragem porque vocês estão a desbravar terreno e quero muito que eu vou tentar contribuir para que seja um sucesso mas para isso vocês têm que ir lá portanto comprem-me dedos vão a este maior evento o maior evento da MMA alguma vez feito em Portugal vai valer a pena muito obrigado a todos Diego Dina e Rui vamos fechar com música mais uma vez vamos chamar aqui as meninas Sana Diana e Rita as duas Dianas e a Rita Diana Mendes Rita Lima e Diana Monteiro vamos ouvir agora o Hello Love é isso? e queres apresentar dizer qualquer coisinha sobre este tema ou sobre vocês quando é que vocês vão estar ao vivo vocês têm já alguma coisa editada ou não? músicas cá fora neste momento estas duas que apresentámos e a Black Velvet está no Spotify sim tudo no Spotify e estamos agora a trabalhar nas próximas músicas vocês são de onde? porto pois não me engana isso não me engana também vem do Porto lá de cima mesmo e eram do Porto aliás esta malta toda vem do Porto então podemos ouvir-vos no Spotify e apresentações ao vivo estamos agora a fechar a agenda para breve para muito breve ok e este tema? Hello Love Hello Love é acerca de olhar de fora para dentro e perceber que se tentarmos as coisas podem ser bonitas nem sempre são cinzentas quem é que escreve as letras? sou eu é isto? sim então pronto ninguém me é do que tu para explicares a música certo se bem que cada um depois tem a sua interpretação cada um é esse o objetivo sim vamos a isso vamos fechar em grande com vocês e aí Amém. 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 Amém.